Com dezenas de milhares de soldados israelitas na fronteira ofensiva terrestre em larga escala contra a faixa de Gaza, pode estar iminente. Líder da Bélgica promete ao homólogo ucraniano mais apoio financeiro e sanções aos diamantes russos. Síria começa a ser julgada à revelia em Haia, acusada pelo Canadá e os Países Baixos de violar a Convenção contra a Tortura. Com dezenas de milhares de soldados israelitas deslocados para a fronteira com a faixa de Gaza, crescem os receios de uma ofensiva em larga escala contra o enclave. Israel prometeu destruir o Hamas e depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter formado um governo de urgência com um dos principais rivais, Benigantes, especula-se que uma invasão terrestre pode estar iminente. Israel bombardeia continuamente a faixa de Gaza e, segundo o último balanço, os raids aéreos já fizeram 1.200 mortos, um número semelhante ao das vítimas na maioria civis do ataque de sábado passado do Hamas, condenado pelo acidente. As Nações Unidas apelam, no entanto, a um acesso humanitário ao enclave palestiniano. Israel cortou todos os fornecimentos de combustível, alimentos e material médico. Pelo menos 340 mil palestinianos foram deslocados pelos bombardeamentos e os hospitais de Gaza estão à beira do colapso. Numa tentativa de solucionar a questão dos cerca de 150 reféns israelitas detidos por militantes palestinianos, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan lançou um processo de negociação com o Hamas. A elite política europeia homenageou esta quarta-feira as vítimas do ataque do Hamas em Israel, com um minuto de silêncio em Bruxelas, um ritual que foi repetido nos parlamentos de Alemanha e Roménia. Para a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, 7 de outubro será lembrado como um dia de infâmia global. Nós estamos aqui com o presidente do Conselho Europeu, o presidente da Comissão Europeu e todos vocês, como um, para expressar nossa solidariedade, para condenar os atos assustantes de terror e de murder e para demandar a liberdade de liberdade imediato de hostias. Tudo deve ser feito para permitir evitar a situação de escalada no Oriente, proteger os civis, evitar o embrasamento do Oriente. Essas ataques injustificáveis terroristas do Hamas não devem nos retirar da busca de uma paz durável e de uma resolução política dos conflitos. O governo francês pretende evitar uma escalada da violência também dentro de portas. Desde o fim de semana foram cometidos cerca de 50 atos antissemitas no país e mais de 20 pessoas foram detidas na Turquia. Recep Tayyip Erdogan pediu para se olhar também para os crimes cometidos por Israel. Por todo o mundo se têm realizado cerimónias em homenagem das vítimas dos ataques do Hamas. Em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se numa vigília na noite de terça-feira. Os primeiros portugueses em fuga da guerra entre Israel e o Hamas já estão em Lisboa. Ao todo chegaram 152 cidadãos lusos, mais 14 pessoas de outras nacionalidades. Na próxima madrugada devem chegar mais 4 portugueses. Estas são imagens de Itália que também repatriou 200 pessoas. A jornada pejora para nós que estávamos em Tel Aviv foi a sábado-sera, porque havia uma concentração de 150 ratos, todos em Tel Aviv. Este é o nosso setor, onde estávamos nós. Não estávamos em província. Então, senti-me prova, estas explosões, literalmente, a um quilômetro ou dois da testa. E senti-me a doppia explosão, contra aérea e míssele. A Espanha chegaram também 200 repatriados. A maioria espanhóis, num dia em que foi confirmada a morte de uma hispano-israelita de 19 anos, militar que servia numa base próxima da faixa de Gaza. O Brasil também já acolheu o primeiro grupo dos cerca de 900 brasileiros que pediram ajuda nos últimos dias para fugir de Israel ou da Palestina. Para já, 211 pessoas desembarcaram em Brasília. E até domingo há mais quatro voos de repatriamento de Tel Aviv, previstos pelo governo brasileiro na operação Voltando em Paz. Após a sua visita à sede da NATO pela manhã, nos arredores de Bruxelas, o presidente da Ucrânia deslocou-se ao centro da capital belga para uma reunião bilateral com o primeiro-ministro, Alexander de Kru. A Bélgica tem dado formação a pilotos e a operacionais de manutenção de aviões F-16 e prometeu fornecer esses aparelhos militares a partir de 2025. Já Volodymyr Zelensky alertou que não deve haver competição entre Israel e a Ucrânia no acesso ao apoio militar ocidental, porque tal beneficiaria a Rússia. É, claro, é uma situação perigosa para as pessoas, primeiro de tudo, para as pessoas na Ucrânia. Eu estou honesto com você, o mesmo que eu faço com nossos parceiros. Minha pergunta foi, que o seu apoio será menos do que agora? Até agora, durante o período de eleição nos Estados Unidos, você vê os desafios? O apoio belga à Ucrânia também é fundamental quando se trata de ativos financeiros russos congelados, já que cerca de dois terços estão depositados neste país. Ainda não foi criada a legislação da União Europeia que permita ao Estado belga mexer nos ativos ou nos rendimentos que se acumulam. Já os impostos cobrados pelo governo belga sobre esses rendimentos serão encaminhados para um fundo de ajuda à Ucrânia no esforço de guerra. Mas a taxação que procede para o 2024 vai ser 1,7 bilhões. Nós sempre fomos claros desde o começo. Qualquer taxação sobre os assuntos, os assuntos russos, não vai entrar em nosso budget. Vai entrar diretamente para os Ucrânia. Nós fizemos isso para o primeiro ano, neste ano, para o primeiro ano. E no ano, nós vamos fazer isso novamente. O belgian supporto para a Ucrânia seria incompleto sem uma banção de russos russos russos. E aqui, depois de meses de conversas no nível EU e G7, a decisão é muito perto. A população da Europa está a envelhecer rapidamente. No próximo ano, estima-se que os maiores de 65 anos superarão os menores de 15 anos e os hábitos e atitudes precisam ser reajustados em conformidade. Essa é a mensagem de um relatório da Organização Mundial da Saúde que defende estilos de vida mais saudáveis e uma alimentação melhor. Manter-se ativo e praticar exercício regularmente também é crucial. A OMS diz que não são apenas os indivíduos que beneficiam do facto de se manter a forma. São também os Estados. O relatório insta os governos a concentrarem-se no envelhecimento saudável e aconselha o investimento na prevenção de problemas de saúde na velhice.